O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, através da COPEGAM, Coordenadoria Permanente de Gestão Ambiental, tem a honra de participar da COPE aqui no nosso estado como parceira desse grande evento que vai trazer melhoria na qualidade de vida do nosso povo portuguai. Na medida em que levará toda a sua estrutura dentro do possível para garantir a sustentabilidade do nosso estado.